Nossa receita de hoje é um pãozinho caseiro delicioso e super fácil de fazer aqui numa vasilha eu vou colocar a farinha vou colocar também um ovo vou dar uma batidinha nele aqui eu tenho uma xícara de açúcar e uma colherzinha de sal e aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga derretida vou misturar todos os ingredientes agora eu vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco vamos dar mais uma mexidinha e eu vou dar o ponto dessa massa com água, água em temperatura ambiente aqui eu tenho 250 ml de água vou colocando aqui até dar o ponto e a quantidade certinha vai estar na descrição do vídeo aqui eu já vou mexer com as mãos se a sua massa ficar aí muito mole você pode estar acrescentando mais farinha e se ela ficar muito seca você pode estar acrescentando mais um ovo esse aqui é o ponto da nossa massa, quando ela estiver desgrudando das mãos a gente vai sovar até ela desgrudar das mãos minha forma aqui já está untada com manteiga a medida dela vai estar na descrição do vídeo eu já vou colocar minha massa para descansar direto na forma vou deixar descansar por aproximadamente uma hora a uma hora e meia vou no lugar mais quentinho que você tiver na sua casa, dentro de um forno deixa ela descansar agora eu vou cobrir ela com um pano e vou estar levando para o forno por aproximadamente uma hora e meia forno desligado só para crescer a massa minha massa aqui já dobrou de tamanho eu pincelei por cima aqui uma gema de ovo e agora eu vou levar para o forno a 200 graus depois eu falo quanto tempo ficou no forno e este é o resultado da nossa receita o pãozinho assou por 25 minutos eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo saibon Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma